Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no vídeo, eu quero que sejam todos muito bem-vindos. Essa semana é mais do que especial, deixa eu arrumar até o meu microfone aqui que eu não sei se não tá estourando. Essa semana é mais do que especial, semana que antecede a primeira final da Copa do Brasil de 2020 entre Grêmio e Palmeiras, mais uma final em nossas vidas e aí essa semana inteira, vocês já sabem, vai ter conteúdo especial de Copa do Brasil aqui no canal, todos os dias, ter live, vídeo, todos os dias, muito, muito, muito especial mesmo. Então assim ó, se tu não for inscrito ainda no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra não perder nenhum, nenhum conteúdo que passar por aqui, tá? E deixa o like, obviamente, que é sempre muito, muito importante. No vídeo de hoje a gente vai relembrar os títulos do Grêmio nessa competição, o Grêmio que é o primeiro campeão, né? O primeiro campeão da Copa do Brasil em 1989, o ano que nasci, inclusive, fomos campeões dessa competição. O Grêmio é o segundo maior vencedor, só perde pro Cruzeiro e a gente ficou pau a pau com eles ali. O Grêmio tem cinco títulos e a gente vai relembrar um pouquinho de cada um aqui agora. Bom, começando por 1989, o ano que nasci, o ano que estreou a Copa do Brasil no nosso país e o ano, o primeiro ano que o Grêmio venceu essa competição e venceu de forma invicta. Lindo, maravilhoso, o Grêmio foi invicto nessa competição. O Grêmio enfrentou naquela oportunidade o Ibirassu, o Misto, o Bahia, o Flamengo e na final pegou o Sport. Cara, vocês lembram da escala? Eu não sei pra que idade eu tô falando aqui, mas a galera que me acompanha normalmente é um pouquinho mais velha. Vou passar aqui a escalação da final. Mazarop, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho, Élcio, Jandir, Lino, Assis, que fez o primeiro gol da final. O Cuca, que hoje é treinador do Santos, fez o segundo gol da final. O Nando e o Paulo Egídio. O técnico era o Claudião, Cláudio Duarte. E a melhor atuação do Grêmio naquela campanha foi contra o Mengão, 6x1. E, cara, os flamenguistas inscritos aqui no meu canal, meus parças aqui, que ficam me zoando por causa do 5x0, vocês tomaram 6x1 na Copa do Brasil também, queridos. Vocês tomaram 6x1. E essa não foi a única goleada do Grêmio naquela campanha. Teve um 6x0 no Ibirassu e um 5x0 no Misto também. Uma curiosidade, uma curiosidade, gurisa. Naquele mesmo ano de 89, o Abel era o técnico do nosso co-irmão. E o Inter chegou até a final do Campeonato Brasileiro de 88, mas só foi terminar o campeonato em 89. Não venceu. E naquele ano o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Acho que tá acontecendo alguma coisa por agora, né? Não sei se o Inter vai ser campeão brasileiro, não sei se o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, mas bem que podia terminar como em 89. Os destaques daquele título foram o Assis e o Cuca. O Assis, pra quem não sabe, é o irmão do Pilantra, né? E o Cuca, técnico do Santos atualmente. O segundo título veio em 1994. Ali eu já tava começando a entender mais, tava com 5 anos naquela oportunidade. Tava começando a entender um pouquinho mais, começar a torcer pro Grêmio. Também foi de forma invicta contra Criciúma, Corinthians, Vitória, Vasco e Ceará na final. Escalação da final. Derley, Ayupi, Paulão, Agnaldo Luiz, Roger, Pingo, Jamir, Carlos Miguel, Emerson, Fabinho e Nildo. O técnico era Felipão, o bigodão Felipão. O Grêmio fez a revanche de 91 contra o Criciúma e elimina o Corinthians, que nos daria o troco ali no ano seguinte, em 1995. E esse foi o primeiro título de uma caminhada gloriosa do Grêmio dos anos 90, que foi campeão da Copa do Brasil em 94, campeão da Libertadores em 95, campeão brasileiro em 96 e toda a história que a gente já conhece. Aquele time maravilhoso do Felipão dos anos 90, o time que me fez ser gremista. E ainda teve a Recopa também em 96 e mais um título de Copa do Brasil em 97, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. A final contra o Ceará era o jogo mais importante do Ceará, que já tinha eliminado o Palmeiras e o Inter naquela campanha. E eles reclamam até hoje de um pênalti não marcado aos 31 do segundo tempo, já que o empate com gols era do Ceará. Mas enfim, já passou. O Tri veio em 1997, encerrando ali a sequência de títulos grandiosos do Grêmio dos anos 90. A gente também conquistou a Copa do Brasil de forma invicta contra a Fortaleza, Portuguesa, Vitória, Corinthians e Flamengo. Na final, a gente pegou o Flamengo na final em dois empates. 0x0 aqui e 2x2 lá, calando um Maracanã lotado. Escalação da final, olha esse time. Olha esse time de 1997. Derley, Arce, Rivarola, Mauro Galvão, Roger, Otacílio, João Antônio, que fez o primeiro gol da final. Emerson, Carlos Miguel, que foi o salvador da pátria na final. Fazendo o segundo gol, Rodrigo Grau e Paulo Nunes, técnico Evaristo de Macedo. Já não era mais o Felipão o nosso treinador. Pra quem não lembra, o primeiro jogo foi 0x0, 2x2 no Maracanã. O Grêmio saiu na frente com um gol aos 6 minutos. Um gol do João Antônio logo no início do jogo. O Flamengo virou ainda no primeiro tempo com o Lúcio, que veio do banco, e também o Romário. E o gol do título, cara, o gol salvador do Carlos Miguel, que calou o Maracanã lotado, só veio aos 39 do segundo tempo, cara. Foi um negócio absurdo, um negócio lindo e maravilhoso, a conquista do tri da Copa do Brasil. Vale lembrar, vale lembrar que apenas dois clubes do Rio Grande do Sul foram campeões no Maracanã. O Grêmio e o Juventude. O tetracampeonato do Grêmio veio em 2001, e tinha sido o último grande título de expressão antes daquela seca da braba que a gente passou aí 15 anos sem ganhar algo grandioso. 2001 com o técnico Tite. O caminho pra vitória veio através do Vila Nova, Santa Cruz, Fluminense, São Paulo, Coritiba, e pegamos o Corinthians na final. Uma revanche de 95. O time que jogou aquela final foi Derley, Anderson Lima, Marinho, que fez o primeiro gol, Mauro Galvão, Roger, Rubens Cardoso, Anderson Polga, Tinga, Zinho, que fez o segundo gol, Paraíba, que fez o terceiro gol, e Luiz Mário, técnico, era o Tite. Tite. Esse time foi muito querido também, cara. Muito, muito, muito querido. Tá na minha memória como, cara, como um time histórico também do Grêmio. Primeiro jogo contra o Corinthians no estádio olímpico foi 2x2, E o segundo jogo em São Paulo, no estádio do Morumbi, foi 3x1 pro Grêmio. Curiosidades, esse foi o primeiro título nacional do Tite, cara. Ali começou a se projetar um grande treinador. Já tinha sido campeão gaúcho com o Caxias, Mas ali começou a brilhar a estrela do Tite nacionalmente, Tanto é que hoje ele é um campeão de tudo e técnico da seleção brasileira. Tenho muito carinho pelo Tite também. O técnico do Corinthians era o Vanderlei Luxemburgo, Pô, fechou, pô, fechou o Lucha. E na época só era, só era o atual campeão mundial e brasileiro. E como falei, esse foi o último grande título antes da seca de 15 anos sem um grande título de expressão. Mas aí veio 2016, gurizada. Veio 2016 e com ele o pentacampeonato. A Copa do Brasil libertadora. A Copa do Brasil que disse assim, ah, chega, o campeão voltou. A Copa do Brasil que eu tenho mais lembranças. A Copa do Brasil que eu mais comemorei na minha vida. Porque eu era pequenininha nos títulos anteriores. Em 2016 eu já tinha meus 27 anos, então eu comemorei até não poder. Mas foi o título libertador, foi o título que eu mais chorei. E pra muitos aqui, muitos que me assistem aqui no canal, 2016 foi épico. Talvez vocês nunca tenham tido a chance de ter visto um título do Grêmio, né, antes de 2016. Eu já tinha tido essa oportunidade, mas 2016 foi onde eu pude comemorar. Ah, foi onde eu pude ir pra rua, é onde eu pude extravasar. Eu era muito pequenininha nos títulos anteriores. E cara, 2016 foi o ápice, o ápice, o ápice. A gente pegou o Atlético Paranaense nas oitavas. E eu agradeço até hoje, cara, assim, ó. Everton, o goleiro do Atlético Paranaense que deixou de cobrar. Que pediu pra fazer a última cobrança. Que o Marcelo Groen pegou e foi herói naquela conquista. Eu agradeço ele até não poder mais, porque ali mudou a história do Grêmio. O Grêmio se classificou nos pênaltis nas oitavas. Sofrido o primeiro jogo do Renato pelo comando do Grêmio. E cara, ali foi um troço, assim, que eu quase enfartei. Mas deu tudo certo. O Marcelo Groen merecia, merecia sair como herói. Ele tinha falhado. E se ele, cara, se o Grêmio não tivesse classificado ali, talvez o Marcelo nem seria mais o goleiro do Grêmio. Depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas saiu como herói e foi maravilhoso. E nas quartas, enfrentamos o que hoje é o nosso adversário da final, Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras era o atual campeão da Copa do Brasil. Tinha vencido o Santos em 2015. E foi o campeão brasileiro de 2016. 2x1 na arena com gols do Ramiro e do Pedro Rocha. Depois o Zé Roberto descontou de pênalti aos 6 do segundo tempo. E 1x1 no Allianz Parque com gol salvador do Everton Cebolinha. Já aos 31 do segundo tempo. Enfrentamos o Cruzeiro na semi, cara. E ali, foi ali, já falei várias vezes aqui no canal. Foi ali que eu vi, principalmente no jogo de ida, cara. Que o Grêmio tinha tudo pra ser campeão. Porque a gente sempre, cara, era sempre muito difícil jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. E a gente foi lá e venceu por 2x0. Sério, eu tava naquele jogo. Eu fui muito pé quente. Atuação de gala de Douglas e Luan que fizeram os dois gols. No jogo da volta, 0x0. Grêmio classificado pra final da Copa do Brasil depois de 15 anos. E aí enfrentaria o Atlético Mineiro na final, cara. E o Galo, naquela época, tinha um timaço. Mas um timaço. Todo mundo dava o Galo como favorito. Robinho, Rafael Carioca, Prato e Vitor. Eram os grandes destaques. 3x1 no Mineirão. Arrancada do Jeromel. Arrancada do Jeromel. Os gols do Pedro Rocha. Que foi o salvador da pátria. Cara, depois foi expulso. O guri não pôde jogar a final. Meu Deus do céu. E o Cebolinha vai lá e me marca o terceiro gol. 3x1. Com o resultado de 2x1. Tava perigosíssimo, cara. O Grêmio abriu 2x0. Deixou o Atlético descontar. E depois o Cebolinha fez mais um com uma arrancada maravilhosa do Jeromel. Uma pena o Pedro Rocha ter sido expulso naquela oportunidade. E não ter jogado a grande final na arena. Porque merecia, cara. O Pedro Rocha foi espetacular. Espetacular. Há quem diga que o Pedro Rocha foi o salvador da adolescência de muita gente aí. E o jogo da volta na arena precisou ser adiado por conta do acidente da Chapecoense, né? Todo mundo lembra do que aconteceu e tudo mais. O jogo foi atrasado em uma semana. Eu consegui vir pra Porto Alegre e também fui no jogo. Vocês têm tudo aí. Tá tudo documentado no meu canal. 1x1 na arena. E, cara. Uma explosão. Uma alegria. Um troço, assim, que... Absurdo. Que tomara que a gente viva isso de novo. Obviamente não vamos poder estar no estádio, né? Por conta do que a gente tá vivendo no mundo. Mas que sensação maravilhosa, cara. Que sensação absurda. Que sensação indescritível. E ainda tinha um peso muito grande por tudo que tinha acontecido com a Chapecoense. Rolou muitas homenagens antes, depois, enfim. Foi um troço, assim, absurdo, cara. Absurdo. O Grêmio fez o gol com Bolanhos. Talvez o gol mais comemorado nos últimos tempos aí pra Grêmio Estada. O Atlético ainda empatou com o Cazares num gol que, cara, muita gente não viu porque tava comemorando o gol do Bolanhos. E foi um absurdo. A escalação da final. Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira, Wallace, Maicon, Ramiro, Cebolinha, Douglas e Luan. O técnico Renato Portaluppi. O primeiro título de Renato Portaluppi com a camisa do Grêmio como treinador. O fim da fila de 15 anos e o primeiro penta da Copa do Brasil foi do Grêmio. Depois o Cruzeiro também igualou esse feito, mas o primeiro penta foi do Grêmio. Muito, muito massa relembrar esses títulos, cara. Principalmente 2016, que tá vivo na nossa memória. É muito recente. Vivíssimo ainda. E, cara, só espero que a gente consiga mais essa glória. Que venha o Hexa. Não vai ser fácil, mas tem que vir. Tem que vir. Tô confiante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra de algum título? 2016 não vale porque tá vivíssimo na nossa memória. Mas lembra de algum outro? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações pra receber todos os conteúdos que a gente publicar aqui. Beleza? Não esquece que essa semana tá mais do que especial. A gente tá publicando vídeo todos os dias sobre mais uma final de Copa do Brasil na nossa vida. Um beijo pra vocês. Tchau.